E atenção agora, vamos acionar o Divino Rufino, que volta a falar comigo aqui no Balanço Geral. Moradores do setor Serra Dourada 3, em Aparecida, estão reclamando da falta de segurança nas ruas. Parece que até chegaram a derrubar um portão, olha aí ó, câmera de... olha o que os caras fazem, né? O carro para ali, descem duas pessoas, é bem combinadinho ali, parece até uma mulher, não tem? Parece... são duas mulheres, não são? Parece que são duas mulheres, elas descem ali ó, e começam a chutar o portão. O Divino vai trazer mais detalhes? Divino já se sabe o que teria motivado isso, se é que tem motivo para algum tipo de violência? Loares, é isso que os moradores aqui do bairro querem saber, ninguém está entendendo exatamente qual é a intenção dessas duas mulheres. Você viu certo aí no vídeo, são duas mulheres e essa situação, ela já vem acontecendo aí há algumas semanas. Essas mulheres, elas chegam num veículo Fox, elas param o carro na porta ali em frente às residências, chegam no portão e as duas juntas metem o pezão no portão. Depois elas voltam para o carro e saem disparadas. Os moradores não estão tendo nenhum dia de paz, o Loares. Essa residência aqui, recentemente, teve o portão derrubado. Nós vamos conversar com a dona da casa para entender o que está acontecendo, o que está passando pela cabeça deles. A gente vai chamar ela, mas vamos fazer igual a gente normal faz? Vamos bater no portão? Dona Erli, boa tarde, tudo bem? A gente está vendo aqui que você já reuniu os vizinhos, porque essas mulheres estão aprontando aqui no bairro todo, né? Não tem ninguém aqui imune a elas. O que aconteceu? Como é que foi? Elas chegaram aqui na sua casa, derrubaram o portão à noite. Vocês ficaram totalmente desprotegidos. Sim, a gente chegou por volta de nove horas da igreja, fomos deitar, eu e meu esposo, né? Como eu tomo remédio para dormir, aí eu tomei, fui dormir, apaguei. Elas chegaram por volta de nove e quarenta, nove e quarenta e quatro. E aí chutaram o portão, né? Aí eu assustei com a minha vizinha me ligando, que o meu portão estava aberto. Aí quando eu levantei, que eu vi, né? O portão estava aberto e pedi o vizinho para puxar nas câmeras. E ele viu que foi essas mulheres que chutou o meu portão. Mas esse portão chegou a cair? Não, ele não chegou a cair totalmente, porque a gente já tinha colocado umas travas, né? Já para precaver. Porque já tinha acontecido antes? Porque já tinha acontecido antes, aqui na vizinha, há um mês atrás. E no meu sobrinho também já tinha acontecido, de entrar, era o mesmo portão. E aí a gente se precavei, né? Aí, quando ele só caiu de um lado, o outro lado ficou seguro no cadeado e nas duas travas. Vamos mostrar aqui, o Sérgio Márcio vai mostrar para vocês. Pode vir aqui, Sérgio. Eles colocaram ali, ó, algumas barras de ferro, em cima, aqui em cima vocês veem, ó. E aqui embaixo também, para evitar que essas mulheres derrubem o portão de fato, né, Erli? Aham, para ver se ameniza, né, o pouco, porque a gente está aqui assustado. Eu mesma estou com dois dias passando mal, sentindo dor de cabeça, por conta disso, do fato que aconteceu. Ontem eu fui trabalhar, não trabalhei direito, né, preocupada com o que ia acontecer aqui na minha casa, porque o portão estava aberto, os vizinhos ficam olhando para mim. Então eu peço socorro, o pessoal está olhando, a polícia vim passar mais frequente, é raridade passar aqui, né, e as autoridades tomarem de conta, porque aqui está impossível a gente sobreviver nesse setor aqui. O Eduardo, desculpa, só um minutinho, o Eduardo também mora aqui no bairro, e recentemente a casa da sogra dele também foi alvo, né, Eduardo? É, na realidade não foi nem da minha sogra, né, em si, é de um amigo nosso. No mesmo momento que eles bateram no portão dela, essas mesmas mulheres, esse fox preto, minutos depois eles passaram aqui na rua e fizeram esse ato. Nós postamos no grupo do setor aqui o vídeo, mas duas pessoas relataram que na mesma noite aconteceu o mesmo fato. Então a gente precisa de uma providência. Por que elas estão fazendo isso? O que passa pela sua cabeça, Eduardo? Qual seria o motivo de um ato como esse? Primeiro você vê nas câmeras e você pensa, deve ter vingança de alguma coisa, mas fazer isso em várias casas, né, então ou é vandalismo, ou eles estão vendo a fragilidade dos portões de alguma forma para tentar entrar, né, e o que a gente espera é que a polícia alguma coisa investigue, né, para que isso não aconteça mais. E não é a primeira vez. Outras pessoas relataram que outros dias anteriores, semanas anteriores, aconteceram um fato também na casa deles. Então não é só uma, são vários fatos, né. Ô, Jéssica, não tem como ter paz, né, porque você está em casa, tranquilo, às vezes à noite, e aí de repente... No caso da minha mãe mesmo, que já está com problema de saúde, por conta de algumas situações que aconteceu no passado, né, ela se encontra assustada, e aí ainda acontece essa situação, ela está ainda mais assustada, tem dois dias que ela não dorme, né, está tendo dores de cabeça frequente, passando mal, e aí como é que faz? Ela trabalha, ela precisa trabalhar e a gente não tem segurança, a gente não fica em paz, sabe, a gente tem um sentimento de impotência, né, porque nós vivemos numa sociedade que está tudo banalizado, o bandido é o mocinho, e quem trabalha tem que ficar à mercê dos bandidos, tem que ficar preso dentro de casa, não pode mais nem trabalhar em paz, não pode ter paz para ter um lazer, né. Você pode dar uma olhadinha no setor, tá, todos os lotes baldios estão cobertos por matos, sabe, a prefeitura tem que tomar providência, não é só a polícia. Inclusive, no dia do fato, minha mãe, né, mandou mensagem, entrou em contato com a polícia e até hoje não teve retorno, né. Na verdade, hoje, na hora que a reportagem chegou aqui, foi que passou um carro da polícia aqui e parou. Mas não responderam a mensagem, não deram nenhuma satisfação para a gente, a gente fica, né, de mãos cruzadas. Ó, inclusive a gente tem aqui uma resposta da polícia militar, a polícia enviou uma nota para a gente dizendo que a respeito da solicitação dos moradores do Serra Dourada 3, em Aparecida de Goiânia, a polícia militar de Goiás informa que a demanda foi repassada para o comando do 8º Batalhão de Polícia Militar, que é a unidade responsável pelo policiamento no referido setor. Eles ressaltaram que o policiamento, ele é realizado diariamente nessa região, só que esclarece também aí que as atividades preventivas e ostensivas vão ser intensificadas e, em caso de situação aí de suspeição, população local, pode acionar a viatura para devida averiguação através do 190 e também através do telefone funcional, que é o 99974-9587. 99974-9587. Parece que o Aloares tem pergunta no estúdio, Aloares. Na imagem aparece as duas mulheres, Divino, que elas param o carro, chutam o portão. Depois passam dois rapazes. Será que elas não passam para derrubar o portão ou para ver se tem alguém em casa e depois esses caras entrarem e furtarem? Qual a explicação daqueles dois homens que passam na rua logo em seguida? O Aloares está falando que em um dos circuitos de segurança, mostra que após as mulheres chutarem o portão e irem embora, passam dois rapazes. O Aloares está questionando, será que essas mulheres não fazem isso para ver a fragilidade do portão, se tem alguém em casa e esses rapazes ali entrariam na residência para furtar, para roubar? Sim, a gente pensou isso também, né? Pode ser isso. Então eles estão andando, chutam vários portões, talvez um morador ou outro não chama a polícia, ou não sai ninguém, não resolve o problema, igual no caso que a vizinha viu. E se ela não tivesse visto? E se a casa tivesse vazia? Então eles tinham entrado e roubado tudo. Então a gente imagina isso também, né? Pois é, Aloares, os moradores estão preocupados, estão intrigados, querem uma solução para o problema e querem paz, né? Não tem como você ter paz com uma situação dessa, né? As pessoas chegarem na sua casa, chutarem o portão e você ficar totalmente ali vulnerável, né? E quem souber quem são essas mulheres ou as pessoas que passam ali, pode ligar para o 190, que é o telefone da Polícia Militar, o 97, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, para a gente ajudar a esclarecer e identificar essas pessoas. Obrigado, Divino. A gente continua de olho nessa história, viu?